Corta aqui pra mim. Pra aqui. 63 anos tem este cardiologista. Ele estava a caminho, ele estava a caminho de um plantão às 6 horas da manhã, quando bandidos em outro carro, armados, mandaram ele parar e ele não parou. Os bandidos dispararam, ele ainda tentou dirigir, o carro bateu, tem imagem? Me dá as imagens, por favor. Olha aí, o carro bateu nessa mureta, bateu nessa mureta, olha aí, as marcas do tiro dos bandidos e uma das balas acabou acertando o médico que morreu. Põe no Cidade. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens ao cardiologista Jorge de Paula Guimarães, de 63 anos. Ele deixa a esposa e três filhas. O médico seguia para o plantão no hospital Rocha Faria, onde trabalhava como cardiologista há 10 anos. Aqui neste trecho, ele foi abordado por criminosos que chegaram em um outro carro. De acordo com testemunhas, a vítima acelerou e os bandidos atiraram quatro vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Jorge, que morreu na hora. O carro desgovernado atravessou o canteiro de obras e só parou quando atingiu a mureta de proteção do outro lado da via. Os bandidos fugiram sem levar nada. Eles teriam ido em direção ao complexo da Pedreira, em Costa Barros. Amigo do médico, este homem conta que Jorge já havia sido vítima de um outro assalto, em fevereiro deste ano. O crime aconteceu em Niterói. Botaram o revólver na cabeça dele e levaram o carro. Sem que ninguém fizesse nada. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da capital. A principal linha de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte. Os agentes realizam diligências e estão em busca de imagens de câmeras de segurança, que possam ter flagrado a ação dos criminosos. Jorge era um homem alegre e um excelente profissional. Em 2004, a Assembleia Legislativa concedeu a ele o título de benemérito do Rio de Janeiro, justamente por se destacar como grande cardiologista. O lazer dele era ler, estudar, dentro da casa dele, junto com a família. E mesmo assim, esse homem perde a vida indo para um trabalho. Trabalho que provavelmente estava lá para ajudar a salvar a vida de muitos desses bandidos. Os companheiros deles que tiraram covardemente a vida dele. Verdade. Me dá a imagem que chegou agora, me dá a imagem do circuito. Repara, esse carro aí do empresário, ele entrou na rua de uma fábrica, né? Uma fábrica de esquadrias dele. Tem esse carro que vem logo atrás, repara. Sujeito vai, mostra uma arma, ele salta, ele já está ferido, ele está armado também. Repara que ele atira nos bandidos, que foge. É uma execução. Repara. E ele já está caído, né? Ó, ele chega com o carro, essa fábrica é a dele, o bandido encosta, vão ser seis disparos. A gente vê, ó, eles atiram com uma pistola. E se você reparar um aspecto ali no tiro, que é interessante que eu não tinha visto. Repara, ele também atira. Ele atira, mas ele vai ficar por ali mesmo com o circuito. Quando eu, mostra a imagem, quando eu pedir para parar, quando eu pedir para parar, você frisa aí, Edu, fica ligado em mim. Repara, vai, anda, anda, ó. Quando inverter. Aí, parou. Volta. Volta no ar mesmo. Volta no ar mesmo. Aí, ó. Repara. A mão, põe aqui e põe aquele negocinho que eu risco aqui. Repara aqui o seguinte. Repara. Aqui, ó. A mão. Tá vendo a mão? O sujeito atira como profissional. Ele não atira como qualquer coisa. Repara que ele tá com uma pistola, a mão esquerda tá por baixo, dando o apoio. E repara que é o motorista quem vai atirar. O cara, pra ser o motorista que vai atirar, é que ele tem absoluta confiança no que ele vai fazer. Repara exatamente, ó. Ó. Repara. Aqui, ó. Ó. A mão dele. A mão dele tá apoiada pra quê? Pra que ele tenha posição de tiro. Ele vai, encosta o carro e atira com a mão em posição de tiro. Coisa de profissional. Põe no cidade. As imagens gravadas por câmeras de segurança da empresa da vítima mostram um carro branco parado na esquina. O veículo permanece ali por alguns minutos, até que o carro do empresário passa e estaciona na calçada. O criminoso vem logo atrás em baixa velocidade. Abaixa o vidro do lado do motorista e faz os disparos. Por essa outra câmera, é possível ver Rio do José Brandão, de 42 anos, saindo do carro e caindo no chão. Ele pega a arma na cintura. A vítima consegue atirar, mas o criminoso vai embora. Em seguida, várias pessoas correm para ajudar. Esse aqui é o carro onde o Rio do Estava. O veículo foi atingido por vários disparos. Olha só. Um, dois, três, quatro. Foram cerca de 12 tiros. Segundo a família, o empresário também foi atingido por seis tiros. Ele chegou a ser levado com vida pro hospital, mas acabou não resistindo. Gilmar conta que o irmão já havia sofrido quatro tiros. A maioria das vezes reagiu às tentativas de assalto, mas nunca reclamou que estava sendo ameaçado. A única coisa que ele temia foi essa última vez que tentaram tomar o carro dele, a qual ele tentou reagir. E três bandidos ficaram foragidos. A polícia não aprendeu, aprendeu um menor. Para a família, fica a dor de ver que a vida de um homem que trabalhou 13 anos para construir uma grande empresa de esquadrias foi tirada em segundos. Hoje é o pior dia da minha vida. Chega a segunda-feira que eu vinha todo feliz da vida. Chego aqui na firma, encontro o sangue do meu irmão no chão aqui e sem saber simplesmente o que aconteceu. Mas aqui nós vamos saber. Isso aqui é uma loja. Uma mulher entrou e se escondeu. Quer dizer, põe mais, que fica mais fácil eu falar. Repara, ó. Ela se escondeu, ó. E tá tudo direitinho e tal. Ela tá quietinha. Ela vai se esconder. Ela tá observando tudo e tal. Vai observando. Ninguém viu. Vai chegar uma hora, os funcionários foram embora. Aí ela saiu do esconderijo. Na hora que ela saiu do esconderijo, né, os funcionários foram embora. Aí ela roubou tudo. Mas ela tem um compasso. Olha lá o compasso dela. O compasso dela é um taxista. A calma dela. Olha a calma da lada. Ela entrou. Repara que tinha gente na loja. Ela olhou, 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 se meteu num cantão. Então, no que ela se meteu num cantão, né, quando os funcionários foram embora, ela roubou. E lá fora tinha um taxista esperando pra levar tudo. Põe no cidade. A mulher de blusa branca entra na loja e vai para os fundos. Despista e sobe a escada. Na parte de cima, ela só observa. Depois desce e se esconde. Quando a loja fecha, é que ela começa a agir. Percorre todos os cômodos e escolhe os tecidos mais raros e com preços altos. Vai ao caixa e pega todo o dinheiro. Leva também máquinas e materiais que seriam entregues a clientes. A proprietária ficou surpresa com a ousadia da mulher. Ela levou produtos mais importados. Levou produtos mais de pet work. Ela levou os trabalhos das professoras, os trabalhos das alunas. Todos os trabalhos que a gente sabia que tinha um valor um pouco maior. Ela sabia exatamente o que ela tinha de levar. A criminosa ficou escondida aqui embaixo da escada por aproximadamente 30 minutos. Quando todos os funcionários saíram, ela aproveitou e teve tempo de sobra para andar por toda a loja e escolher os produtos que ela queria, principalmente os de maior valor. Ficou aqui dentro por aproximadamente 4 horas. Depois de levar tudo, ela ainda saiu aqui pela porta principal, colocou tudo para fora tranquilamente e ainda fechou a porta. As imagens do lado de fora mostram a mulher carregando as sacolas. Ela coloca o material no chão e parece chamar um táxi. O motorista ajuda a criminosa. Ela sobe na grade do prédio, olha se vem algum táxi ou faz um sinal, nós não podemos julgar. Aí ela chama o motorista, ele estaciona, ela faz 4 viagens, 5 viagens. A câmera do prédio não nos deu visão suficiente para saber para onde que eles foram. E ela vai tranquilamente, sem o menor problema. O prejuízo deixado pela criminosa ultrapassa os 20 mil reais. E a ação só foi descoberta quando os funcionários chegaram para trabalhar. A menina abriu a loja, ela viu que a loja estava totalmente desorganizada, os produtos todos no chão. Aí nós chamamos a polícia, era 6h35, justamente porque a loja não tem costume de um dia para o outro amanhã ser toda desorganizada. No caso da loja de tecidos, para não ser surpreendida novamente, a proprietária reforçou a segurança. Mesmo assim, ela e as funcionárias estão assustadas com a ação da criminosa. A gente já aumentou o número de câmeras, já colocamos alarmes na porta, já trocamos todas as chaves. Você se sente impotente e ao mesmo tempo, hoje as funcionárias, até depois do horário do trabalho, elas têm receio de subir na loja sozinha, a gente tem receio de ficar com a meia porta aberta. Deixa eu mostrar uma imagem, põe a imagem para mim. A imagem que você está vendo são de cinco crianças, a menorzinha não tem um mês de vida. Cinco crianças, o telefone tocou na delegacia, tocou no conselho tutelar e as pessoas, o conselho tutelar foi lá. Você está vendo cinco crianças entrando no carro, a pequenininha. Só Deus sabe como conseguiu sobreviver. As cinco foram abandonadas pela mãe há três dias, sem comer, sem beber água. Quem é a mãe? Como tudo aconteceu? Eu volto já já. Uma imagem, me dá a imagem do comandante Hamilton, por favor. Nesse momento, a informação é de um assalto ao comandante Hamilton. O comandante Hamilton está indo junto com a viatura, outras viaturas estão chegando. Não sabe ainda se a pessoa foi um assalto a um carro, se a pessoa foi levada, não foi, já já. Eu volto com mais informações, corta para mim, para você que está fora de São Paulo. Eu desejo uma excelente noite, fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós, quando o Conselho Tutelar soube, a notícia veio da seguinte maneira. São cinco crianças. Elas estão sozinhas na casa. imediatamente, imediatamente, põe as imagens para mim, imediatamente. Os conselheiros tutelares foram lá, a polícia também, e descobriram três crianças, cinco na verdade. Descobriram, descobriram as cinco crianças abandonadas, a mais novinha, com um mês de vida. A mãe largou, a mãe largou as crianças lá e desapareceu. Põe no Cidade. Do lado de fora, parece uma casa abandonada. E quando entramos, a impressão é de que ninguém morava aqui havia muitos anos. Lixo por todo lado, móveis quebrados, muita sujeira e mau cheiro. Difícil acreditar, mas crianças chamavam isso aqui de lar. A polícia recebeu uma denúncia de que a mãe, uma usuária de drogas, tinha abandonado os cinco filhos dentro da casa. Um local que nenhum animal da pior espécie vai conseguir viver por alguns minutos aqui dentro. As mais velhas de nove são gêmeas. E o menor tem só 25 dias de vida. Fomos informados pelo conselho que a mãe já havia sido notificada algumas vezes, porém, não está tendo efeito. Ela continua abandonando essas crianças. Vizinhos ajudavam, doando comida e roupas. Ficavam o dia inteiro na rua, solta, andando, para cima e para baixo. Aí, quando queriam água, pediam comida, pediam. Desde que a mãe sumiu, as mais velhas cuidavam das mais novas. Criança cuidando de criança. Igual te falei, eu de três anos estava com o outro no colo e eu pensei que era um boneco. Geladeira vazia, panelas sujas, sem nada no fogão, mamadeira com restinho de leite. Sinal de que passavam fome. A mãe nunca mais entrou em casa. Não era vista pelos vizinhos desde a semana passada. As cinco crianças conseguiram sobreviver em meio a todo esse lixo. Apesar da fome, do frio e do abandono. As crianças foram levadas para uma casa de acolhimento em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um promotor deve acompanhar o caso. Investigadores dessa delegacia estão atrás da mãe, que vai responder por maus tratos e abandono. Longe de casa, o futuro será diferente. Ao olhar cada brinquedinho, dá para imaginar que as crianças poderão ter uma infância melhor. Agora eles não vão passar mais frio, fome, sede, né? Pelo menos lá eles vão se alimentar dos cuidados, né? Coisas que não aconteciam aqui, né? E como foi dito, não era a primeira vez que a mãe fazia isso. Aí, resumo. O que adianta? Vai achar a mãe para quê? Porque vai chegar, está drogada até o fim do pote. Se bobear, está grávida de novo, né? Eu fico imaginando, eu não sei o que vocês acham. Mas eu não sei o que você acha, mas eu vou dizer de mim. Eu não consigo entender, não consigo. Eu penso, paro, penso e ninguém consegue me dar uma explicação. Como é que em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, num lugar lindo, que é perto da Estação da Luz, que é um lugar de prédios de época, lugar lindo, de repente aquilo ali foi tomado por uma tal de Cracolândia. E a Cracolândia ficou ali como se fosse uma estátua que colocaram, né? Como o monumento dos bandeirantes. Tem lá no Ibirapuera, ali tem a Cracolândia. E ninguém faz nada. Governador não faz nada, prefeito não faz nada, só conversa afiada e as pessoas de bem não conseguem sair das suas casas, não conseguem caminhar, não conseguem passar sem ser assaltadas. Para o carro ali perto no Sinal, chega um monte de nóia, tudo drogado. Não é possível que não tenha uma solução para desinterditar a cidade. Tirar aquilo ali, colocar aquela gente num canto qualquer, um canto com tratamento, com cura. Não é possível, num país que tem esse monte de ladrão roubando dinheiro público, não é possível que não tenha, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, dinheiro suficiente para dar um fim naquilo. Não é possível. Na minha cabeça, me desculpe, é a prova da incompetência do governante brasileiro. Não tem outra solução. Aqui vai fazer o quê? Vai prender a mãe? Legal. Prende, eu acho que está certo. E daí? Daqui a pouco a justiça vai pôr na rua, ela vai lá, faz outro sapeque aí, mas meia dúzia de filhos. E fica por isso mesmo. Aí se vem alguém e diz, tem que ter um projeto de saúde pública. Tem que dar para essas pessoas formas delas não engravidarem mais. Nossa Senhora! Vai aparecer um monte de padreco dando cambalhota e dizendo que não é possível, que não pode, que não pode, que pode o quê? Viver igual rato. Fazer filho como rato. Aí põe um monte de rato no meio da rua, porque as crianças se transformam em que rato? Pedindo água, pedindo comida. Não é mais fácil ter um projeto de saúde pública, onde a mulher, seja atendida lá, já que é nóia, vai lá, dá o remédio todo dia para não ter filho, ou não é melhor? Não é melhor? Claro que é melhor. Até porque essa mulher aí, o Marcelo, não pode nem ser chamada de mãe. O que ela é? É uma reprodutora em série. Sim. Viciada, drogada. E a cracolândia que você mencionou, quer dizer, naquele espaço lá, o tráfico é tolerado, e o tráfico é crime. E o uso de drogas também. Não é possível aqueles zumbis vagando, ameaçando as pessoas. Tá certinho. Nossa. Final de semana foi mal, hein? Deu, bateu com a cabeça no hidrante? Não, é. A cabeça voltou a funcionar, de repente? Você, com o seu relato, me deixou indignado e me estimulou a complementar. Tá puxando meu saco. Me dá o preso, me dá o preso. Não, meu filho, não atrapalha o Cidade Aleta, não. O homem que você tá vendo ali é um policial militar e ele acaba de ser preso porque ele foi cobrar o dinheiro de uma comerciante em nome de um agiota. Vai vendo. O namorado da comerciante pegou a grana, não pagou, o PM foi contratado pelo agiota pra ir cobrar a dívida a qualquer custo. Põe no Cidade. Tudo começou quando o ex-namorado de Grace Kelly Castro, de 24 anos, pediu 5 mil reais para uma agiota. A dívida não foi paga e Grace começou a ser ameaçada. Chegou o momento que eu já estava ficando coagida, com medo, cheguei a mudar, ele me achou. Arley Alves de Oliveira Júnior lotado na UPP de Nova Brasília. E acabou criando um vínculo de amizade com a vítima, mas depois de uma discussão tudo mudou. Ele me falou que eu tinha que dar a ele toda semana um valor de 500 reais. Apesar das ameaças, Grace trabalhava normalmente em um comércio de produtos naturais, até que durante uma entrega foi surpreendida por homens armados. Passou o carro, parou do meu lado, entendeu? Mandou eu entrar, falou que era um sequestro e o cara que estava atrás armado, ele estava com uma roupa preta e uma botina de policial, que eu conheci a bota. Foram cinco dias de desespero. No local, ela descobriu que o motivo do sequestro era a dívida do ex-namorado. E foi ali mesmo, no cativeiro, que as duas histórias de extorsão se cruzaram. Mesmo depois de ter sido libertada do cativeiro, Grace Kelly continuou sendo ameaçada e extorquida pelo policial militar. Foi quando ela, juntamente com a polícia civil, tiveram uma ideia. Eles então armaram um flagrante e acabaram prendendo o policial militar quando ele veio aqui, na porta da casa dela, buscaram um ar-condicionado e mais mil reais. Deixa eu ver, me dá a imagem, me dá a imagem que chegou. O que você está vendo, é uma confusão, são taxistas batendo. Por que tirou? Olha aí, o sangue do rapaz. É bom, é uma denúncia isso. Resumo, o que aconteceu? Esse rapaz que apanhou, ele é desse motorista, desse aplicativo Uber. Os taxistas cercaram ele, sentaram a mamona, pau, pedra. Cadê o rapaz? Eu quero a vítima. Vocês estão mostrando o rapaz sendo curado. Põe no cidade. O flagrante foi feito por funcionários que trabalham perto do ponto de táxi. Segundo testemunhas, o motorista do Uber tinha acabado de ser agredido por taxistas e o carro dele apedrejado. O cara puxou a faca aqui. O motorista do Uber foi agredido na cabeça. Outros funcionários da empresa chegam para socorrê-lo. Os taxistas que estão na confusão reclamam e ameaçam o homem que está fazendo o vídeo. Tá com a anivete na mão, né? Olha aí, ó. A polícia foi chamada e o motorista do Uber socorrido pelo corpo de bombeiros. A confusão foi ali, naquele ponto de táxi que fica aqui no setor hoteleiro norte. O motorista do Uber conta que tinha acabado de chegar para pegar um passageiro bem frente a esse hotel, quando os taxistas chegaram jogando pedras no carro e dando pauladas no motorista. Momentos antes da agressão, os taxistas são flagrados em vídeo feito pelo motorista do Uber. Eles fazem ameaças e mandam o homem sair da região. Você não está trabalhando, você não é trabalho não, rapaz. Você não é trabalho não. Arruma um emprego para você, compra um táxi para você rodar, aí é trabalho. Bora. Arruma um emprego, aí também é trabalho não. Polícia não estamos nós mesmo. Você está quebrando esses carros aí, pá. Gustavo foi quem fez um dos vídeos, presenciou a agressão e ainda foi ameaçado. Os taxistas começaram a discutir com ele e os taxistas já começaram a agredir. Pegaram pedra, pau, o outro puxou uma faca que estava na porta do carro, um canivete. Feriram o cara e começaram a briga toda, né? Começaram e eu comecei a filmar e vieram acima de mim me ameaçar. Ao todo, seis taxistas foram detidos e levados para a delegacia. Vão responder por agressão e ameaça. O serviço do Uber não é regularizado no Distrito Federal. Essa é uma discussão que vai se alongando e ninguém toma uma posição. Até começar a ter morte. Os taxistas querem preservar o espaço dele e o Uber entra como uma coisa de livre iniciativa. Os taxistas gastam uma grana para ter um táxi e o Uber entra com o aplicativo. Se ninguém der um final nessa história, escuta o que eu estou dizendo. O que vai acontecer, vai acabar acontecendo, porque cada vez a temperatura está mais forte. Você é contra ou a favor do Uber? Eu acho que a gente tem que pensar no interesse do consumidor. O consumidor tem que ser consultado. Se ele prefere um táxi diferenciado, ele tem todo o direito. Eu acho que isso aí deve ser priorizado como legislação. Quem manda nisso, Marcelo? O município ou a União? Não se definiu isso ainda. Não se decidiu. Mas você tem que levar em consideração uma coisa. Eu estou de acordo contigo. O serviço de táxi no Brasil é muito ruim. Mas o preço que um taxista paga para ser taxista não é fácil, não. Para entrar, o que deveria fazer, se é para ter isso, na minha cabeça, é o seguinte. Ok, tem que ir ao Uber? Ok, manda o seguinte, devolve toda a grana que os taxistas deram para pagar licença, para pagar isso, pagar aquilo e tal. E todo mundo vai competir igual. Agora, tem um lado que eu acho injusto. Os taxistas gastam a grana violenta para manter um táxi, entra um aplicativo que corre por fora. Eu entendo que o que tem que privilegiar é o consumidor. Mas tem que ter uma regra para um lado, não ser prejudicado. E, nesse caso, é muita grana que um taxista gasta. Falar em grana, a grana continua rolando solta, né? Em negócio de bingos. Os bingos que são proibidos no Brasil há mais de 10 anos. E eu não consigo, e continuo funcionando clandestinamente em várias capitais e tal. Resumo. Mas eu não consigo entender uma coisa. Por que o bingo é clandestino? Porque o Brasil é uma jogatina só. O Brasil é uma jogatina. O governo explora loto, loteria, sei lá mais o quê. Negócio de carro, como é que é o nome? Bilhete. Não é o nome daquele bilhete premiado? Bilhete, sei lá o quê, da sorte grande. Raspadinha. Raspadinha. O governo explora tudo. Por que não tem um cristão nesse lugar que raciocine o seguinte? O Brasil tem uma costa gigantesca. Gigantesca. Tem um sertão todo, gigantesco. Por que não pode liberar o jogo? Porque quem gosta de jogar, atravessa. Atravessa 200 metros do Brasil para o Paraguai ou para a Argentina e joga à vontade. E gasta o dinheiro lá. Ou os mais ricos tomam avião. Eu não consigo entender como é que um país, com toda essa possibilidade, E agora, com esse desemprego absoluto, fica com um negócio que foi regularizado em 1954, se eu não me engano. Quer dizer, enfim, nos anos 50. Como é que pode você não evoluir? Vai dizer o seguinte, que o cara que joga não vai jogar. Toda hora pega um cassino clandestino aqui, põe no cidade. As casas de bingo clandestinas ficam em locais discretos. Neste, nosso produtor espera a chegada do segurança e se apresenta. Lucas, meu nome? Lucas. Isso. Aqui, só quem sabe o que tem lá em cima sobe a escada do sobrado. Durante quase um mês, visitamos mais de 10 bingos clandestinos em São Paulo. Para entrar, é preciso indicação. Conseguimos frequentar cinco deles, que funcionam a semana inteira, 24 horas por dia. Na rua Itapeti, no bairro do Tatuapé, a recepcionista explica por que tanta precaução. Eu vim óbvio. Até desculpa a gente te deixar assim, mas é para segurança nossa, tá? Vai lá, meu amor. Boa sorte. Lá dentro, as salas são escuras e a música é alta. Só as máquinas caça-níqueis e a geladeira de bebidas gratuitas iluminam o ambiente. Um dos apostadores nos conta que está lá há poucas horas. Ele tenta ganhar o prêmio de 10 mil acumulado em uma das máquinas. Em algumas, o valor acumulado passa de 40 mil. Um outro apostador reclama que está sem sorte. Na saída, uma das funcionárias pede para nosso produtor deixar o nome e o número de telefone. Ela quer avisar sobre os prêmios da casa. Saímos da zona leste da cidade de São Paulo e vamos para a região central. Na Rua da Glória, bairro da Liberdade, funcionam vários bimbos. A concorrência é tão grande que um dos seguranças pesca nosso apostador na calçada. Repare no reflexo da vitrine da loja. Ele presta atenção na conversa e se aproxima. O segurança nos leva até o bingo, que fica no terceiro andar de um prédio, onde também funcionam escritórios e consultórios. Você pegou ele na rua? Estava lá na bruma. Né? Estava na concorrente. Você pegou no colarinho? Lucas. Opa, legal. Apostamos algumas vezes, mas não ganhamos um real. Em outra casa, lá perto, o segurança desconfia da senha que passamos e não autoriza a nossa entrada. Oba! A Carla! Carla, isso! Aqui é moranguinho? Carla, Carla, Carla. Para não chamarmos mais a atenção, mudamos de bairro. Fomos até um bingo tradicional na Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Uma lona preta impede que a casa seja vista do lado de fora. Aqui é só chegar e apostar. Para jogar, é exigido uma aposta mínima. Um mínimo a 50. O salão está lotado. As poltronas confortáveis pertenciam a uma antiga casa de bingo na região da Avenida Paulista. 38, 39. Enquanto isso, uma casa do mesmo tamanho acabava de ser fechada pela PM em Franco da Rocha. Cerca de 50 pessoas jogavam. O dono da casa foi detido. Esta mulher faz tratamento psicológico no Hospital das Clínicas em São Paulo por causa do vício em jogos de azar. Ela gastou tanto dinheiro em apostas que perdeu o único apartamento que tinha para morar. Eu não tinha outra opção. Não tinha outra opção. O meu salário não dava conta porque eu não consegui parar e continuei jogando. Aí quando eu parei, falei, não, chega. Eu fiquei muito doente. Fiquei bem doente. Eu falei, não, vou vender apartamento. Vou liquidar todas as minhas dívidas e vou viver a minha vida sem jogo. 463 bingos clandestinos foram fechados em todo o Brasil em 2013, ano do último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro Jogo Legal. Só em São Paulo foram 149. Com dificuldade para fechar as contas do orçamento do ano que vem, o governo federal estuda a possibilidade de legalizar novamente os bingos no país. Associações ligadas ao setor estimam que a arrecadação de impostos dos bingos chegaria a 10 bilhões de reais. A ideia ganhou o apoio do delegado da Polícia Civil de São Paulo, Edson Luiz Pinto. Ele também é diretor da Confederação Nacional do Turismo e vai além. O delegado defende a construção de hotéis cassinos no Brasil. Para este promotor, contrário à legalização, organizações criminosas controlam esse tipo de atividade. Legalizando o jogo, seria muita inocência imaginar que essas pessoas que ganham milhões e milhões explorando o jogo de forma clandestina vão abrir mão de atuar nessa área. De modo que são essas mesmas organizações criminosas que atuam infiltradas no Estado, que atuam de forma violenta, que atuam controlando o território, vão continuar controlando o jogo depois que ele for legalizado. Vai lá, meu amor. Boa tarde. Esse rapaz aqui, ele, a primeira informação que tínhamos era de que ele teria sido atropelado. Ou havia uma perseguição da polícia militar e, de repente, esse rapaz teria sido atropelado e morreu. Essa era a versão dos policiais militares. Agora vem a verdade. Eles estavam numa perseguição, um dos policiais atirou, atirou num bandido, a bala foi e pegou nesse rapaz aí. Os PMs teriam mentido ao dar o depoimento. Eles perseguiam dois homens numa moto e um dos tiros acertou o vigilante que caminhava calmamente pela rua. E agora os próprios policiais teriam confessado que realmente acabaram cometendo um crime involuntário, mas é um crime. Põe no Cidade. Eles estão sendo levados, nesse momento, para o presídio Romão Gomes. Vocês têm algo a dizer sobre isso, pessoal? Vocês têm algo a dizer? Por que vocês estavam com a arma lá, sem ser da corporação? Eles preferem o silêncio, estão com a cabeça coberta, com as cabeças cobertas. Eles estão sendo levados para o presídio. Vocês viram que eles estão usando o uniforme já do presídio Romão Gomes. E o que acontece? Eles teriam usado uma arma calibre 380 no dia em que tudo aconteceu. Este é o momento da saída dos policiais. Eles saem nesta viatura que pertence ao presídio Romão Gomes, que é um presídio da Polícia Militar, para policiais militares que cometem crimes aqui em São Paulo. Eles vão ficar presos por um período de 30 dias. É a prisão temporária decretada pela Justiça Militar aqui de São Paulo. O delegado responsável pela investigação fez esse pedido. Saiu o pedido. E a arma também utilizada na noite do crime já foi apreendida e vai passar por uma perícia. Quem confessou que estava usando esta arma 380 foi o próprio policial, que teria disparado contra os dois criminosos, que estavam em uma moto. E o tiro passou e acabou acertando o Alex com segurança de 39 anos. Olha aqui, deixa eu dar uma informação que acaba de chegar. A greve, a greve dos bancos acabou. Amanhã os bancos voltam a trabalhar normalmente, segundo agora, acaba de informar depois de uma reunião entre patrões e o sindicato dos bancários. Já, já, eu vou ter mais informações, mas é bom saber, porque tem um monte de conta que ficou para trás para pagar, a greve acabou. Me dá, bota, trocou a imagem. Olha aqui, a imagem que você está vendo é a imagem de uma prisão. A polícia, uma das coisas que mais está se alastrando no momento, uma das coisas que mais estão se alastrando no momento, corrigi porque o português estava errado, corta aqui para mim, corrigi porque o português estava errado. Uma das coisas que mais estavam se alastrando, que estão se alastrando no momento, é o roubo de motocicletas. Mas o roubo de motocicletas tem um sentido. É porque cada vez mais os ladrões assaltam com motocicletas. Crimes encomendados e assaltos usando moto. E também uma parte das motos roubadas vai parar em desmanche. E a polícia montou uma baita operação para prisão, para correr atrás desses caras. E você, evidentemente, sabe porque eu sei. Eu sei porque eu estava lá. Segura, segura, segura! Vai! Repare nesta cena. O policial aponta a arma para o motoqueiro e o garupa sem capacete. Vai na festa, ele vai lá na festa lá. Vai! É o início da caçada. O motoqueiro flagrado em rua deserta. Agora busca caminhos movimentados. A esta altura o garupa sem capacete deu no pé. Já largou o outro, hein? Não, esquerda. Esquerda. Direito. Habilidade ao volante. Paciência. Deixou o outro, hein? E lá está o motoqueiro. Direito. 100 metros separam a polícia do fujão. Pelo jeito. O piloto deve ter muita culpa em cartório. Saiu não. E quanto mais rápido, maiores são as possibilidades de um tombo. O motoqueiro repete a estratégia. Um carro no caminho da polícia. Fim da caçada. Ei! Motoqueiro que não se intimida com a arma do policial. Segura! Segura! Dessa vez levou a melhora. Esquerda. A polícia sabe que logo, logo vai dar de cara com um valentão nas ruas. Aí, a perseguição pode terminar no hospital ou na cadeia. A correria tem um motivo. Os policiais estão atrás de uma morta, o suspeito. É hora de encarar frente a frente o suspeito. Para aí! Para! 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 Levanta a mão! O casal está cercado. Levanta a mão, Zé! Vamos lá levantar a mão! Vai, coloca a mão na cabeça também aí, vai! O homem é revistado. O policial dá uma dura na mulher. Coloca a mão para trás. O que vocês surgiram da polícia? Só estou sem capacete. Só porque está sem capacete, vocês surgiram da polícia nessa velocidade? Você está sentindo o cheiro de queimado da moto? Está sentindo ou não está? Não. Quantos anos você tem? 21. Você tem documento? Não, sem margem de copo. Você tem alguma passagem pela polícia? Nenhuma? Nunca foi presa? Agora é a vez do rapaz. Você tem mais alguma tatuagem além dessa? Não, eu estava dando uma bota com ela. Além de fugir da viatura, você estava indo para onde? Não, eu ia para a minha casa. Se você quiser ter um cartãozinho aqui. Deixa esse cartão aí. 3403. 3403? É de São Paulo. Os policiais checam se a moto é roubada. É uma Honda CB60, Hornet. É... 2006. Pela Prodeste, nada conta. Pela PM e Prodeste, nada conta. Para! 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 Levanta a mão! Agora eles seguem em apoio a outra viatura. Na chegada, encontram dois suspeitos. Um foi preso e o outro está estendido no chão. Foi baleado. Os dois tinham uma arma com a numeração raspada. Ó, essa arma aqui, a arma que estava com os indivíduos, numeração raspada. E eles estavam portando essa pistola, inclusive com os carregadores aqui, com munição. O rescate chega para levar o ferido. Assustado, outro que é menor de idade, confessa. Mas qual que foi? Você sentado a roubar um cara? Então... O que que é? Moto? Aham. A moto que atirou em vocês? Foi a moto que atirou em vocês? Foi. Ele conta de onde conhece o parceiro ferido. Maior a quantos anos tem? 20. Também lá é da mesma vila que a sua lá? Minha memória é na mesma rua. Jardim dos Embuias. E dá mais informações. Eu tento roubar uma moto, aí a vítima reagiu, foi lá e atirou em nós, aí... E aí vocês sugiram? É, nós sugiram. Que moto que é essa que vocês foram roubar? Uma toda preta. Eu não sei o nome da moto. Uma preta? É, era uma preta lá. Eu não sei o nome. Tá. E essa moto que vocês estão? Essa daqui é roubada. É roubada? Vocês roubaram essa moto quando? Faz dois dias atrás. Aonde que foi esse roubo? Foi perto do... Aqui do aeroporto. Perto do aeroporto vocês roubaram essa moto dois dias atrás. Você tem alguma passagem pela polícia? Não. E o seu amigo? Tem. Tem passagem? Pelo que ele tem passagem? Sim. Os ladrões de moto se dão mal. Um morre no pronto-socorro. E o outro vai embora na viatura. Blitz nas ruas de São Paulo. O alvo são motos irregulares. Pousado. O motoqueiro ultrapassa a viatura em alta velocidade. Começa a perseguição. Vai, encosta, meu. Põe a mão na cabeça. Encosta pra mim. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. A moto é sua? É, senhor. Você habilitado? Não. Não? Vou prender sua moto. Beleza? Vai fazer gracinha em outro lugar. Não, senhor. Fui sem querer. Fui sem querer? Vou prender sua moto sem querer também, beleza? Tá bom, senhor. Você mora onde? Aqui. Foi preso? Não, senhor. Tem nenhum artigo? Tatuagem? Não. Trabalha? Tá vendo serviço agora. Tá vendo um pouco de pressa só. Você documenta aonde? Tá aqui. Pega aí. A Força Tática revista a mochila do suspeito. Checa os documentos e o registro da moto. Um colega do rapaz aparece. Você tá esperando o que aqui? No erro. Pra quê? Ele não vai ser liberado, não? Mas o que você é dele? Você é colega dele, pô. Os policiais descobrem que o motoqueiro não tinha habilitação. Além disso, a moto estava cheia de multas. Com esse número aqui, o CR, você verifica. Na hora de você pagar a multa, você verifica onde ele tá. E vê que você fica mais esperto. Tá? Vai fazer gracinha em outro lugar. É madrugada. Policiais da Força Tática perseguem um ladrão. O suspeito é cercado. Qual que foi isso que a pessoa fez mensagem de quê? Não tem nada. Não é, irmão? Mil reais por uma moto que vale 13 mil. Eu tenho certeza que você não pagou mil nela. Vamos trocar uma ideia de boa que às vezes dá tempo pra você ir embora. Às vezes dá tempo pra você ir embora. Não faz uma ideia. Onde que tá seus docs? Quanto tá seus documentos? Tá em casa, sim. Os policiais checam o chassi e a mãe do rapaz aparece. Colocado no camburão, o ladrão vai para a delegação. E o rapaz acaba dando com a língua nos dentes. Cadê a placa da moto? Onde você jogou? Cadê a placa? Hã? Qual que era a placa dela? Qual que era a placa dela? Não, tava sem placa. Não, se liga, meu. A vítima falou, a moto tá emplacada, já tá faz tempo já. E o que você fez com a placa dela? Joguei no rio, sim. Você lembra qual que era? Como? É. Filmeza. A rota está na rua. E os motoqueiros na porta da pizzaria deixam os policiais desconfiados. Calma, calma, calma. O que você tá aí? A gente trabalha aí, não? Trabalho. Trabalho aqui, os dois? Aqui na erva. Quantos anos você tem? 16. 16 anos? Você já foi preso no quê? Nunca fui preso, não. Você nunca teve na FEBEM, por motivo nenhum? Nunca foi com a delegacia? Nunca, sim. Hã? Nunca. Não? Nunca. Você tem quantos irmãos? Eu, minha irmã, só. Só uma irmã? É. Você tá vindo da onde agora? Tava ali na minha pizzaria ali. Hã? Aí eu fiz a entrega e deixei pra falar com o meu colega. Qual que é a sua moto? Pela minha. Essa do meio aí? Isso. É moto de leilão ou o que que é? Não. Ou é BO? É BO. É BO? É. É o quê? Ah, o senhor passou vendendo a pizzaria, falou que tava a numeração raspada. A numeração raspada. É. É por isso que você correu da gente? Não, não correu não, senhor. Hã? Eu fui subir aqui, aí tava molhada, eu dei a volta ali e subi pelo seco, parei aqui, ó. Isso é... Quanto você pagou nessa moto aí? 200 reais. 200 reais? 300. 300 reais. Quanto você comprou ela? Faz um tempo já, faz uns dois meses. Uns dois meses? É. Eles vão descobrir mais um rolo. Essa moto aqui é de quê, meu? Isso aqui, ó. Isso aqui, vem aqui. É, vem aqui. Aquela moto que tá ali é sua? É. É? Você tem documento dela aí? Não. Não? Vamos ali. Onde você tem, filho? A mãe de um dos rapazes aparece. O que? A senhora tem condição pra ir, não? Vamos, foi meu filho. A senhora... Não, sim. Eu tô perguntando se a senhora tem condição. Tenho. Tenho? Vou te contar. E é um, é um atrás do outro, né? Na verdade, quando você vê essas motinhas passando, esquece, esquece, porque tem de moto roubada. E agora começou o negócio de matando com moto, que é a última, é a última invenção. Vamos lá, Mari? Deixa eu dizer uma coisa. Pensa, me dá a imagem. Tem um homem que acaba de ser preso. Ele foi preso, ele acabou matando um senhor numa tentativa de assalto. O crime assustou os moradores de Arasatuba. O sapateiro Miguel Negri, de 88 anos, foi morto com um tiro. O principal suspeito, Rafael Borges Dias Gomes, de 23 anos, foi preso horas depois e encaminhado para a cadeia de Penápolis. Segundo testemunhas, o sapateiro foi abordado por um homem, dizendo que queria comprar uma bota. Enquanto o seu Miguel foi até os fundos da loja procurar a numeração solicitada pelo suposto cliente, o homem aproveitou, foi para trás do balcão e começou a procurar dinheiro nas gavetas. Seu Miguel voltou e flagrou a ação. E disse, eu não tenho dinheiro. O movimento está fraco. Inconformado, o criminoso atirou. Seu Miguel ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No velório, parentes, amigos, muita emoção e saudade na despedida de seu Miguel. O sobrinho lamenta e ainda não acredita no que aconteceu. Olha, há um mês atrás nós estávamos numa festa com ele. Era uma pessoa, dançou com as sobrinhas, dançou com as irmãs. Era uma pessoa totalmente do bem, não tem nada que possa justificar fazer esse tipo de coisa. Quando esta mulher, quando esta mulher, põe lá a imagem, Edu, para mim ali, por favor, Edu. Quando esta mulher conhece este homem, Ariane tem uma certeza, a vida dela vai mudar. Por quê? Quando ela o conhece, é um sapequeiaia só, mas é uma sapecagem que é uma graça. O que é que ocorre? Rapidamente, ela muda. Ela muda, o estilo muda o jeito e já vai morar com ele. Naquele momento, Ariane está cometendo o último erro da vida. Põe no Cidade. Estar sentado frente a frente com essa garota é um privilégio. Ela foi esfaqueada mais de 20 vezes e sobreviveu para contar. O homem que quase a matou estava internado neste hospital, mas já saiu. E dali, foi direto para a prisão. Leandro Guedes, o namorado de Ariane. Eu achei que eu estava sonhando, daí eu acordei assim, já meio tonta, porque já estava dormindo. Daí já começou aqui, da facada aqui na minha cabeça. Então aí fiquei mais tonta. Quatro dias antes do ataque, os dois conversaram. Cansada da falta de vontade e iniciativa de Leandro, Ariane sentou com o namorado na mesma sala e disse que pensava em se separar. Foi a motivação do crime. Logo cedo, o filho de sete anos, que Ariane teve em outro relacionamento, foi estudar. Em menos de dez minutos, passou pelo portão e se despediu do namorado da mãe. Levar o garoto pode ter sido parte do plano. Depois que deixou o menino na escola, Leandro voltou com a intenção de matar. Usou a chave para abrir a porta da cozinha e, na sequência, foi a pia, onde conseguiu uma faca. Sabia que o sogro não estava aqui e agiu de forma silenciosa. Fez o caminho inverso em direção ao quarto, onde Ariane dormia. Cansada depois de uma noite longa vendo filmes, ela não acordou. Os golpes começaram logo em seguida. A moça demorou para entender que não se tratava de um pesadelo, mas sim de realidade. E quando caiu em si, começou a tentar convencê-lo a parar. Citou o nome do filho, que precisava criá-lo. E assim, o próprio namorado decidiu interromper o ataque. Deitou na mesma cama e passou a ferir o próprio pescoço. Foi o momento que a mulher aproveitou para fugir. É a primeira vez que a vítima consegue falar sobre o assunto. Ele para? Por que você está fazendo isso? E ele falava, não, eu te avisei, eu te avisei. Eu falei, mas o que eu fiz? Aí comecei a gritar, socorro. Na hora a gente nem pensa. O casal ficou junto por três anos. Tinha se separado por um mês. Mas, como morava no mesmo terreno, se encontrava sempre. Apaixonada por Leandro, a moça decidiu dar a ele uma segunda chance. Mesmo sabendo que o rapaz não queria nada da vida. Quando a polícia isolou a rua com fitas, tentava negociar a rendição do acusado. Leandro tentou o suicídio dentro do mesmo quarto e com a mesma arma do crime. Mas desistiu quando percebeu que estava sozinho. Nos segundos que teve para respirar e pensar, mesmo gravemente ferida, Ariane rastejou pela sala e conseguiu chegar ao quintal. Foi quando entrou na casa vizinha e se escondeu. Quando eu cheguei na porta, eu cheguei a colocar a chave, mas eu não lembro como foi que eu caí, porque eu só lembro que eu acordei. E ele vinha vindo atrás, segurando a garganta. Eu falei, ai meu Deus do céu, parece que Deus me levantou, assim, na hora. E eu consegui abrir a porta e sair. No instante em que Leandro percebeu que a namorada tinha fugido, ele ainda tentou persegui-la, mesmo gravemente ferido. Como não a encontrou, porque Ariane estava escondida na casa da vizinha, fez este percurso pela lateral da casa, para chegar aos fundos, aqui, onde mora a mãe. Exatamente neste ponto, pegou a outra chave que tinha e abriu aquela porta que dá acesso à cozinha. Se escondeu lá dentro, achando que a polícia não iria encontrá-lo. Mas os gritos começaram logo em seguida. Os policiais pediam que ele saísse, mas muito alterado e agressivo, ele gritava que não. Quando a polícia arrombou a porta, precisou utilizar uma arma de choque para contê-lo. Contê-lo a fúria de Leandro, que não queria se entregar. Tanto que daqui, ele foi direto para o hospital. Ela foi parar no mesmo hospital e se recupera daquele dia que imaginou ser um pesadelo. O pai dela acompanhava a ação policial da rua, depois de saber o que tinha acontecido. Parecia anestesiado. Eu só recebia a notícia do vizinho, que ele começou a dar facada nela. Eles arrombaram a porta, tentaram arrombar. Aí o inquilino aqui chamou a polícia. Ariane trabalha como merendeira neste colégio estadual, que está bem perto da casa em que tudo aconteceu. Tão perto que ela vem para o serviço de segunda a sexta a pé. Tentamos conversar com os colegas dela. Eles ainda estão muito assustados, mas disseram longe da câmera que ela é uma excelente funcionária. Tão boa que tem crescido na profissão. E sonha em um dia ser nutricionista. Mas o sonho só pode ser concretizado no dia em que ela voltar e superar o trauma. Eu tenho muito medo. Eu não sei daqui para frente, assim. Eu vou tentar, lógico, conseguir minha vida, meu filho em primeiro lugar. Leandro se mantinha com o dinheiro da aposentadoria da mãe. Sempre deixou claro que não gostava de trabalhar. Ele já tinha ameaçado Ariane outras vezes. E ele falou, meu, você acha que você vai se livrar de mim assim, né? É tão fácil, né? Mas não. Se você separar de mim, eu vou matar você. O jeito agressivo nunca mudou. Sem emprego e viciado em drogas, Leandro decidiu acabar com tudo da pior forma. Para a polícia, o plano foi traçado no dia em que ela demonstrou não estar mais apaixonada. Eu peço que um dia eu consiga superar isso, né? Porque isso vai para o resto da minha vida agora. Não tem como não esquecer isso. O senhor mostrou uma coisa para alegrar, mas não vai tentar fazer igual não, hein? Mostra aí. Solta. Ó, repara. Eu peguei um ônibus e fui fazer. Vai vendo. Agora, ó, na moto, ó, eu uso para você entender. Eu, 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 pra derrapar assim, precisa ser pneu nacional. Porque o pneu nacional derrapa bem, né? O pneu nacional derrapa. O nacional derrapa. Ué, coisa engraçada que eu tô falando. Eu tô falando nacional derrapa. Eu acho que eu falei isso, ó. Eu acho que eu falei isso, não falei? Nacional derrapa. E Cidade Alerta em primeiro. No coração do povo brasileiro. Corta pra mim. Agora você vai ficar com a novela da família brasileira. As crianças podem assistir que não tem problema e não tem pouca vergonha. Os Dez Mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço amanhã. Nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.